Olá, tudo bem? Desculpa o atraso, gente. Eu tive que ter uma coisa que é incrivelmente insubstituível em todos os afazeres que a gente pode inventar de pós-graduação, graduação, clínica, coordenação, que chama-se banco. E um tal de dinheiro que a gente recebe que só pode ser ativado por este dedo. Vocês podem imaginar que eu gostaria de usar outros dedos, mas eu uso este dedo, porque, enfim, do tanto que o Estado investiu para educar este professor, agora ele está sendo usado para uma coisa que é ir ao banco e passar, talvez, uma hora pondo o dedo para alocar dinheiro para, enfim, atividades acadêmicas, nada ilícito. Exatamente, mas é essa a ideia, que se você põe o seu dedo, você está responsabilizado. Aí ninguém vai desviar. O que é a coisa mais, obviamente, fácil de fazer é desviar este dinheiro, mas eles acham que um dedo será capaz de deter tudo. Bom, então, a gente vai se encaminhando para os nossos dois últimos encontros. Temos... Oi? Pode? Opa! Então, quem quiser, hoje a gente vai estender um pouco o seminário, o meia hora, porque estamos começando meia hora mais tarde, mas aí vocês fiquem à vontade, quem tem compromisso e tal, não tem problema sair antes, mas quem quiser ficar para depois, a gente vai usar... E agradeço o Juracir, isso é incrível, realmente. Estamos muito satisfeitos aqui de estar no HU, a recepção, o cuidado das pessoas é realmente muito diferente. Vou, então, fazer alguns informes rápidos. Um é que, no ano que vem, vai começar a residência em psicologia. Então, a gente vai ter quatro vagas, e a residência vai acontecer no Instituto de Psicologia e aqui no HU. em dois lugares, é possível que essa atividade já faça parte desse processo. Então, a gente imagina que vamos começar com poucas vagas, um pouco um experimento, mas você se candidata em quem vai fazer a seleção, a própria FUVEST. Então, vocês podem... Você vai ser uma residência de dois anos. Eu acho que a primeira no Brasil, que vamos experimentar, ver se... Ver se funciona. Então, vários professores do Instituto estão envolvidos nisso, particularmente a professora Lívia, e eu na parte de clínica e psicopatologia. Na semana que vem, eu vou convidar também vocês a... No final, quem puder separar um tempinho, para a gente conversar sobre o engajamento nos grupos de pesquisa do LATESFIP. Então, quem tiver aí alguma ideia, vai pensando a partir das coisas que a gente já fez. Talvez eu vou ver quantas pessoas estão interessadas para a gente pensar em uma divisão equitativa de grupos e de temas. em tese. Não tem nenhum pré-requisito, nem precisa ser aluno da USP, não precisa ser mestrando ou doutorando, mas a gente costuma seguir um critério, que é de misturar entre gente da filosofia e da psicologia. Bom, tem outras áreas também, mas essas são as duas mais frequentes por aqui. E também tem conta que cada grupo tem que ter um doutorando, um doutor, um pós-doc, um mestrando e alguém da iniciação científica para ter uma diversidade de percursos também. A gente tem trabalhado com grupos de... até começando com cinco, sete pessoas, e acho que isso ajuda para ter uma sequência de encontros mais longos. A gente tem projetos que duram dois anos, então imagino que talvez já possa ir pensando se tem algumas afinidades, se tem gente que gosta de trabalhar junto, tem temas aí que estão mais ou menos na pauta. Um deles é a teoria da transformação, ou seja, como a vida psíquica, como ao longo dos tratamentos, ao longo das experiências de trauma, de luto, de mudança de fase na vida. Como acontecem as mudanças? Como é que a gente se transforma? Então, transformações mais ou menos esperadas e transformações típicas e atípicas. Isso tendo por horizonte a ideia de pensar como acontecem as transformações dentro do tratamento psicanalítico. O que poderia ser mais importante? O que poderia ser mais determinante nesse processo? Então, provavelmente, a gente vai ter um grupo sobre isso. O outro grupo, a gente está pensando em trabalhar a noção de escuta vinculada a um projeto aqui. Cadê o João Pedro? Está hoje aqui? Não. Mas o João Pedro, outros alunos meus, que estão desenvolvendo a escola de escutadores. Seria, sim, uma espécie de nível mais básico, nível mais de clínica geral. O que consiste a escuta? Como a gente pode formalizar esse processo? Que tipos? Escuta lúdica, escuta empática, escuta, bom, a interpretação, enfim, em temas que giram em torno de uma concepção mais genérica, que a gente possa vir a definir como próprio da escuta, ainda que não seja uma escuta especificamente psicanalítica, para a gente poder, num segundo momento, dizer, olha, a escuta psicanalítica, em cima disso, tem outras características, outras exigências, e assim por diante. Temos uma proposta que um grupo trabalhe com epistemologia e história das psicopatologias. Então, um grupo mais vasto, que teria que se conectar com os outros, mas que seria, sim, um tema que já anuncia as nossas preocupações aí formativas com a residência. Então, uma coisa que a gente quer sistematizar e transmitir, o que seria uma psicopatologia crítica? Quer dizer, quais são os critérios elementares, quais são os sistemas diagnósticos, como a psicanálise precisa de uma psicopatologia, em que termos? Então, são várias questões aí que estão colocadas. E vamos ter um grupo, certamente, mais genérico também, mas do qual se espera a produção de uma resposta sobre a relação de psicanálise e saúde. Saúde mental, saúde... Em que termos a gente pode imaginar uma relação entre esses dois campos? Claro que há muita coisa sendo feita, mas a gente imagina que tem algo a dizer, a partir do LATESFIP, das pesquisas do LATESFIP, sobre isso. Para quem não está se inteirando muito bem, quais são os conceitos, qual é o vocabulário básico desse... Na verdade, é um laboratório que compreende outros laboratórios. Eu recomendaria a vocês a leitura de dois ou três livros. Um deles chama Patologias do Social e o outro chama-se Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento. Então, são dois livros que a gente compôs e publicou como exemplos de pesquisas como as que a gente está pensando em recomeçar, começar agora, vamos tentar esquentar os motores. Esses grupos seriam grupos preparatórios para uma pesquisa melhor definida e integrada com outros grupos de outros seminários. O professor Vladimir, o professor Nelson, a professora Lívia. Cada semigrupo tem uma inter-relação com esses outros grupos de trabalho. Tudo bem? Então, estão colocadas algumas propostas. E eu queria, então, avançar no nosso propósito de tentar se aproximar do que seria uma teoria lacaniana ou teoria psicanalítica dos afetos. Que começou com uma recolocação em cena da estética transcendental. Então, acho que isso a gente não pode perder de vista como, em alguma medida, a teoria dos afetos, emoções e sentimentos em psicanálise, ela conversa, não só com o campo da teoria do conhecimento, nem só com o campo da ética, com o qual a gente está habitualmente mais habituado a frequentar. O seminário é sobre a ética, a ética da psicanálise. Kant e com o Sade. Há vários seminários de corte epistemológico. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Os problemas cruciais da psicanálise. O objeto da psicanálise. Vários seminários que têm como referência questões envolvendo a teoria do sujeito, a teoria da linguagem. Mas essa prima pobre, vamos chamar assim, da teorização psicanalítica, não é só no Lacan, é também no Freud um tema que a gente vai dizer assim, ele foi se tornando mais importante para os descendentes dos primeiros psicanalistas do que era ali no começo. Apesar de todo mundo imaginar que a psicanálise lida com os afetos, ela lida com o campo do irracional, ela lida com, enfim, aquilo que não é muito conceitual, não é muito representacional. Mas se a gente for, estamos vendo aí, procurar na psicanálise, a teoria dos afetos está mais ou menos distribuída, diluída. Certamente há uma teoria da angústia. A gente não centrou as nossas preocupações aqui nessa forma de teorização justamente porque ela é a mais, vamos dizer assim, consistente, frequente, a mais desenvolvida. Mas o que eu estou querendo dizer é que talvez um dos motivos pelos quais a teoria dos afetos em psicanálise seja assim dispersa porque o seu solo seja a estética, o seu solo seja o seu campo de proveniência, o uso de conceitos, tenha que ver com o campo da estética, que é o campo, vamos dizer assim, menos organizado do ponto de vista da lógica das questões, da própria historicidade desse campo, e mais heterogêneo. Quem trabalha com estética visual é muito longe, de estética auditiva, ou de estética do... Enfim, cada arte acabou desenvolvendo preocupações estéticas mais ou menos independentes. Bom, nós estamos tentando contornar isso com uma fórmula, que vocês já devem estar cansando de ver, mas que se aprimora a cada vez. hoje eu gostaria de comentar mais detidamente, a partir da teoria da angústia no Lacan, dois tópicos dessa série, dessa relação lógica, e que começou justamente com esse conceito abduzido, que a gente viu lá, a partir do Lacan, da instância da letra, que é o conceito de imagem. A gente tinha imagem e a gente tinha o signo. A imagem tinha o significante e o significado. De repente, se só tem o significante e o significado, a imagem sumiu. Então, estamos querendo recolocar essa imagem aqui na conversa. As primeiras discussões introduziram a função do tempo e do espaço. e a gente foi falar sobre a estética transcendental, que é um capítulo da estética, mas é um capítulo muito amplo da estética. É um capítulo que versa sobre a produção de fenômenos e de representações. Bom, hoje eu queria acrescentar, então, essa ideia de que nós temos uma função que repete o termo, que repete o termo imagem, e agora aqui vocês vão notar um M. E repete a imagem, e aqui o indexador desse matema, desse conceito, é o D. Ao que eu estou me referindo? Ao fato de que, no seminário sobre a angústia, o Lacan tenta justamente fazer isso que estou tentando refazer com vocês nesses encontros. Que é uma espécie de mapa geral de variantes da angústia e partindo, no caso do Lacan, da tria de clínica formada por inibição, sintoma e angústia. Vocês estão vendo aqui, a forma, a diagonal dessa matriz. E ele diz que seria preciso, então, desdobrar, se o sintoma está no simbólico, a inibição está no imaginário e a angústia está no real. Isso parece ser, assim, um passo primitivo do Lacan na relação entre a lógica matêmica e a lógica bonhomiana. Mas aí surgem os intermediários. Há posições em que você, no imaginário, 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 inibição, imaginário simbólico, emoção, imaginário real, efusão. Efusão. Então, a gente localizou aqui um das discussões que a gente vem tendo com a teoria contemporânea sobre as emoções, os pares de emoção, medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, surpresa. A efusão, a gente poderia também traduzir por estupor, ou aterramento, aquela experiência do perder o chão, ou a experiência de gravidar acima do chão, de estar como os quadros do Guignard, com uma nuvem embaixo, flutuando. Isso é um estado de efusão. Fusão e estupor estão ligados tradicionalmente aos quadros de mania. E é um afeto, vamos falar assim genericamente, estudado por aqueles que desenvolvem medicações psicotrópicas. Por quê? Desde a reserpina, desde o torazine, desde a cloropramazina, se descobriu que estados de impregnação, ou seja, excesso de medicação psicotrópica, produzem essa espécie de ponto final chamado estupor. Vocês lembram lá, tem os cinco tipos, os ansiolíticos, os moduladores de humor, os antiepiléticos, os antipsicóticos, os antipsicóticos, todos eles, se altas doses, estupor. Isso levanta uma hipótese de que o estupor seria a grandeza máxima, seria uma espécie de fusão geral de todos os afetos, de paralisia elevada por uma combinação somatória de afetos, e que permitiria inferir por inversão a negação geral de todos os afetos, que a gente pode chamar de indiferença, ou de apatia, ou de não reatividade, não responsividade, e que bom, a gente tem lido o texto do Unheimlich, que o Lacan comenta precisamente nesse seminário, ele comenta, mas ele, vamos dizer assim, descobre coisas, mas segue sendo freudiano, segue sendo freudiano no sentido de entender o Unheimlich como uma versão apurada, como uma versão que ele diz assim, que coloca em jogo a diferença entre o palco e o mundo, que é uma maneira muito interessante de fundir as categorias que a gente tem visto aqui, palco e mundo. Então, a casa e a rua, o próximo e o distante, o que tem que permanecer em segredo e o revelado, e, finalmente, a vida e a morte. Ele acrescenta uma espécie de categoria que compreende as outras, essa é uma ideia bem interessante, muito organizativa, e ele acrescenta também a ideia de que no Unheimlich, mais do que na teoria generalizada da angústia no Freud, a gente tem a formação de um enquadre, um enquadre para a angústia, que ele brinca ou brinca ou ele ilustra com a ideia de uma clarabóia. Clarabóia é uma espécie de telha de vidro ou de passagem pela qual a luz entra dentro de um recinto. Uma imagem muito bonita, porque como se para a gente puder ter a experiência da angústia, a gente precisa dessa janela. A angústia entra por uma janela. Ela pode ser vivida inclusive como uma intrusão a partir desse ponto de passagem. E a gente sabe que a janela enquanto estrutura arquitetônica, ela foi usada pelo Lacan para, no caso da pulsão escópica, falar do fantasma. E na sua teoria do fantasma, a luz é um ingrediente fundamental, pelo menos no seminário 12, no seminário 13, porque ele vai usar como objeto de investigação uma tela, uma tela da aurora da modernidade, as meninas, do Velásquez. E, bom, essa tela tem várias novidades construtivas. É uma tela justamente sobre o que é representar, o que é, como é que se compõe a representação. E também é uma tela sobre como na representação, qual é o papel que joga a luz. por que eu estou lembrando isso? Porque o palco e o mundo têm que ver com a maneira como o Lacan pensa e reduz ali o Unheimlich, mas são duas categorias muito importantes para pensar acting out e passagem ao ato. Que a gente podia dizer assim, mas o acting out, ele está, o acting out é um sentimento, é um afeto, mas é, para o Lacan, é um estado da angústia. Mas é uma angústia que tem como, então, destino a ação. Em geral, a gente pensa a angústia como inação, como suspensão da ação, como paralisia. Então, estupor, indiferença de um lado, ação e, contrário da ação, paixão, passividade, atividade. esses dois eixos que estão na filosofia, na história da filosofia das paixões, que estão na história do pensamento estético, vão ser mobilizados para cá. Então, tem estados de angústia e eu acho que contemporaneamente isso aumentou na clínica, desde que nos anos 80, uma série de psicanalistas franceses, não lacanianos e ingleses desenvolveram a ideia de enactment. Que é, assim, Macan usa uma expressão parecida no seminário sobre angústia, onde ele fala em personalidades atuativas, personalidades que estão definidas, portanto, por uma forma de ação. Esses dois, então, o acting out é definido como a plateia, o auditório, sobe ao palco. Que plateia? Que auditório? O que é o palco? No fantasma do sujeito. De novo, o fantasma pensado a partir de uma tela, as meninas, agora pensado a partir da estrutura do teatro. Outro gênero estético. Como se o fantasma de cada um fosse organizado por posições homólogas. Tem aqueles que estão me vendo, me assistindo, tem o palco onde eu sou o protagonista, posso ser aquele que contra a cena, posso ter uma cenografia atrás, tem cenas que vão passando, tem séries, portanto, como a gente tem no fantasma, e a gente especula que tem um diretor da peça, que tem um roteiro, tem alguém que bolou para cada um de nós, e esse filme não outro. posto isso, percebam aí a ideia de que alguém atravesse a posição do público e suba para o palco. Então, é como se você fosse contrassenar, fazer contrassenar a sua posição como aquele que observa a sua própria vida, posição, por exemplo, necessária para o ideal de eu, ou necessária para o super eu, essa auto-observação é a posição, um lugar, um topos. E eu vou pegar esse lugar e eu vou torcê-lo, vou fazê-lo atravessar essa barreira invisível e pô-lo no palco, de tal maneira que ele vai contrassenar, ele vai agir, ele vai dizer coisas, ele vai fazer coisas, ele vai encenar, como se ele quisesse, assim, mudar o roteiro da peça, como se ele quisesse dizer, olha, está faltando uma coisa aqui, você, diga isso e não aquilo, ou então sai esse ator, ou então joga a luz lá, ou então muda o cenário, ele entra no palco e começa a agir com os outros personagens. Tem uma coisa muito curiosa que o Lacan disse, e clinicamente muito importante sobre o acting alto, e que tem a ver com a nossa última aula, o acting alto tem estrutura cômica, sempre. Veja, se vocês prestarem atenção, é aquele assim, a pessoa está contando uma encrinca que ela se meteu, miserável, que me dá um trabalho, filha na mãe, somatória de erros, e você por dentro está dando risada, por que estou rindo desse negócio? Não é porque eu quero mal a pessoa, não é porque justamente eu sobrevivi, pode acontecer esse caso, mas há algo de cômico no dito, no discurso. E, geralmente, se a gente segue essa intuição, posso dizer, você vai encontrar esse elemento de comicidade. e esse elemento de comicidade é o fio pelo qual você, inclusive, pode fazer assim a pessoa voltar para a casinha, dizer, olha, mas se coloque assistindo esse espetáculo que você produziu ou se criou ou se colocou. E, na hora que o sujeito consegue encontrar esse veio cômico, ele muda seus afetos, ele muda a angústia, ele muda a irritabilidade, por exemplo, que ele está com o outro, a raiva que ele está com o outro. Pensem em vocês o famoso caso do Ernst Criss, que era um museólogo, era um estudor com o Grombrecht, em Viena, e psicanalista. E ele tinha aquele paciente que se achava um plagiário e daí ele vai ao analista e diz eu estou plagiando, eu estou plagiando, eu estou plagiando, ou seja, a fantasia passava por veja, olhe, eu estou plagiando, e me acompanhe, me sancione essa realidade psíquica. O analista, depois de tentar outras coisas, ela diz, não, mas eu vou na realidade, sair do palco onde está pondo, eu vou lá na biblioteca, verificar se esse paciente é um plagiador ou não. Olha lá, você já está rindo, porque é engraçado que alguém faça isso, né, dá como aquele filme lá, Máfia no Divã, que é excelente, é uma bobageada, mas é ótimo para mostrar isso, e daí ele vai lá e descobre que não tem nada a ver, a tese é original, ele está com coisas na cabeça, ele tem um sintoma. Daí o paciente fica muito surpreso que o analista tenha feito isso e a análise continua e dali algumas sessões ele diz, olha, desde que você me falou isso, eu tenho uma curiosa vontade, irresistível vontade, não consigo me impedir de não consigo não fazer, que é um traço muito mais fino para a gente detectar um sintoma do que é uma conversão, é uma ideia obsessiva, olha a fobia, é a lagartixa, esses são sintomas floridos, fáceis, e aqui está o sintoma. O verdadeiro sintoma é aquele ponto de impedimento, ou de não impedimento, de forçagem. de acting out. Não consigo me impedir de, depois das sessões, ir a esse restaurante e comer miolos frescos. E quando você se dá conta de que miolos frescos é um prato muito fino e tal, meio gosmito, eu acho, mas quando você se dá conta, você ri, porque você percebe, olha lá, a comicidade, a redução do gasto comparativo, que a gente estudou no último encontro, você percebe que isso é a mesma coisa do que plagiar, comer as ideias do outro, comer o cérebro do outro, ele está numa metáfora involuntária, ele está governado por uma metáfora, ele está encenando uma metáfora que ele não percebe que ele está encenando. Tudo bem? Estão vendo aí o atravessamento do palco para o mundo? O primeiro atravessamento foi do analista. Saí da minha posição de espectador de uma vida, sabemos que não é isso, só, mas em tese é a posição de base para fui ao mundo. Como que o paciente responde? Saio do palco, que é a minha posição de base, e vou ao mundo. Respondo com um restaurante real, onde eu vou real, onde eu como realmente o cérebro do outro. Como que redobrar a peça que o analista tinha desmontado? Aliás, isso é muito comum da gente ver na clínica, especialmente na clínica um pouco iniciante. O pessoal percebe que está acontecendo um teatro ali e isso é um teatro. Está bom, isso é um teatro, é o que estou conseguindo fazer. Lembra? Os sintomas são como obras de arte, presteria, como religiões para a neurônio obsessiva, é o que estou conseguindo fazer. O sujeito se mete a crítico de arte desinformado. Essa peça é muito chata, não gostei, você está representando para quem? Para o seu pai, não, para a sua mãe. Quando você desarma uma peça que está ali em curso meio assim rápido demais, sem transferência para isso, a peça te arrasta para a realidade. A chance de você encontrar um acting out, ela aumenta. E, de fato, surpreende às vezes a gente, numa entrevista preliminar, você faz um comentário do tipo, é, mas e será que essa esposa que você está assim, criticando, por que que você escolheu essa? Ah, não, aparece minha mãe. Oh, estou aqui num teatro. Sessão seguinte, o sujeito vem e resolveu o problema, pediu o divórcio. Você fala, não, não é assim, porque o primeiro vai resolver, né? E, talvez, o sujeito queira mesmo se separar, isso seja um bom movimento para a sua vida, mas operado desta maneira é um acting out. tudo bem? A gente pode produzir, a gente pode incitar acting out e, veja, dá até para simular, basta fazer isso, basta falar fora da transferência e usar, enfim, poderes constituídos pela transferência fora da transferência. Quer dizer, perigo e, vamos dizer assim, muitas evoluções, transformações, avanços acontecem graças a esse dispositivo bem ou mal empregado. Mudanças, às vezes, importantes que o sujeito não consegue fazer por outras coisas, ele se cria estados de angústia tamanhos em que ela só pode fazer um acting out, daí ela faz. Daí ela faz, mas ele não estava ali onde ele fez. Ela não está subjetivando o seu ato, ela está se criando acting out, e daí a gente pode imaginar que tem pessoas que se especializam nisso e que, a par de outros diagnósticos, você pode dizer, elas são personalidades atuativas. Isso, gente como Jean-Pierre Lebrun, como amigo, clínica dos fracassos da fantasia, nos anos 90, até tematizaram como uma espécie de captação de que nossa cultura estava cada vez menos interiorizada, cada vez menos capaz de olhar para si, de produzir narrativas longas e conflitivas, com personagens ricos e mutantes, cada vez mais convidativa para que a angústia fosse vivida fora, fosse vivida uma espécie de extroversão da fantasia. Na época do Freud, lembra, as histéricas sofrem reminiscências, mas elas sofrem de devaneios, porque não tinha TDAH, mas era devaneios. Isso significa o quê? Que durante o dia estão criando, inventando, fabulando, escrevendo suas peças, se imaginando em personagens e etc. Esses teóricos dos anos 90 se lamentam porque onde estão as boas, velhas histéricas? Porque ninguém mais devaneia. O devaneio é esterilizado. é esterilizado. Basta abrir um Instagram. É meio vergonhoso porque os devaneios vão acontecer. E tem ótimos devaneios, incríveis. Mas a gente pode imaginar que é o favorecimento de uma modalidade de funcionamento subjetivo. Bom, mas seguindo, então, aqui a nossa pista, tem a janela, tem o Heimlich, depois eu quero falar sobre a indiferença e diferença que está em jogo nessa relação entre o palco e o mundo. Mas eu queria perder o esquema do Lacan. Então, inibição, emoção, efusão, impedimento, sintoma e acting out, acho que já ficou um pouco mais claro, e o embaraço, passagem ao ato e angústia. Disse, olha, é muito importante a gente pensar, então os afetos também como ação, porque elas vão aparecer no acting out, mas eles vão aparecer também numa outra apresentação clínica que tem-se origem na psicopatologia judiciária francesa, sem grande equivalente nos alemães e nos ingleses, a passagem ao acto, que quer dizer basicamente suicídio. É quase um eufemismo para suicídio. E que Lacan vai dizer sim, isso é o caso extremo, mas há uma diferença, a passagem ao ato, ela é um ato, mas ela não é um acting out. ela é uma ação onde o sujeito se reverte em objeto, onde o sujeiro passa, o sujeito passa para o lado do objeto. Isso, claro, pode acontecer quando ele cruza a janela, ela se joga para o outro lado. mas ele se joga para o outro lado se destituindo como sujeito, privando, negando a própria posição do sujeito. E essa passagem ao ato, ela pode acontecer de forma mais trivial, pode acontecer em atos que provocam em geral na gente quando a gente escuta, um sentimento de tragédia, não de comédia. Como a gente estava comparando, uma das fontes da teoria dos afetos é a comédia. Quer dizer, o Lacan tem uma teoria da comédia, e ela é mais ou menos simétrica com a teoria da tragédia, mas a tragédia é o que vai definir, por exemplo, a ética da psicanálise, o desejo do psicanalista. Um autor que tem bons e maus momentos, vamos dizer, que é o Jean Luch, ela tem essa intuição lá no Marguerite Lacan, é um trabalho lindo, 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 é um estudo historiográfico sobre quem foi Marguerite Anzier, quem era o Gueto Flore, o que foi o crime que o Lacan investigou do caso Aimé, como ele repercutiu na imprensa da época, como ele repercutiu entre os surrealistas, como ele mobilizou a comunidade psiquiátrica, um estudo minucioso. E uma das conclusões inesperadas desse estudo é que o que o Lacan chama de cura, a Aimé seria uma paciente que sofre com essa forma de psicose que o Lacan está propondo nova, a paranoia de autopunição, e que teria como condição clínica mais importante que ela é curável. Por que ela é curável? Porque um dia, quando está internada, lá em Santana, o Lacan escutando, ela falando sobre os textos que ela escreve, ela diz assim, sabe que eu conversando com você, pensando no que aconteceu, eu me dou conta de que essa pessoa que eu atingi, não tem nada contra ela. Isso foi tudo uma criação na minha cabeça, isso é um delírio. Eu estava fora de mim, eu não sei onde eu estava quando eu fui fazer isso, quando eu fui atacar essa atriz, e meu filho não está em perigo. O Lacan olha para aquilo e diz assim, isso é um delírio curado. É uma pessoa que está atravessando, olha só a sua, o delírio equivalente da estrutura de fantasia, vocês lembram? O psicótico não tem propriamente uma fantasia, mas ela tem algo que faz a função da fantasia que é o delírio. Portanto, atravessar um delírio é o equivalente de atravessar uma fantasia. E é o que ela está mostrando para o Lacan, o Lacan é textual na tese, e então o delírio caiu todo de uma vez. Essa expressão caiu, ela vai fazer carreira na obra do Lacan. O que a gente quer com a transferência? Aqui, o analista caia na posição de objeto. E a transferência e essa verbo, a queda do objeto atuar, a queda do olhar em Lohol von Stein, a queda da pulsão. Essa é uma noção, um uso que está do começo, tese de 1932, até os textos lá sobre o Joyce. A casca que cai do corpo do Joyce, por isso ele não sente dor. Tem um topos da queda, da queda como bom, essa passagem é um ato. Mas estou mencionando esse estudo do Alur, porque ele tem uma intuição que eu tendo a ir concordando com ele ao longo dos tempos. Que é assim, quando o Lacan desenvolve a ideia de que tem um ato do analista, um ato analítico, o seminário 15, o ato analítico implica uma retorção da transferência e o ato analítico tem enfim o ponto mediano da análise, o momento em que o paciente descola o objeto A do falo, com essa sacaque, o pior e o melhor andam juntos por uma colagem que ele está produzindo, não é o fim, mas é o meio do tratamento. aí incide então o ato analítico. O ato analítico vale para o conjunto dos atos e ele vale para esse ato específico que encaminha para o final da análise. E que justamente a gente encontra aí de novo o ato. O que é o ato? O ato é um ato estético. É o ato do César. Vamos ler o texto lá do Merleau-Ponty. A história é mais ou menos a seguinte, telas como as meninas, gigante, não foram pintadas por uma pessoa. Eles tinham equipes, era um ateliê. Helena, pega um meio ali, você vai lá, pega o outro, faz mais ou menos assim, eu risco. É um trabalho coletivo, ninguém poderia passar meses ajustando todos os detalhes. As partes difíceis ficavam com o mestre. Ele tinha os discípulos e ele ia lá e pintava o olho, ele ia lá e pintava, decidia uma determinada iluminação. E uma coisa muito importante é que o mestre decidia quando uma coisa dificílima para todo mundo que começa a pintar quando o quadro termina. Quando ele acaba? Se eu pusesse mais uma e duas? Se eu pintasse mais assim? O problema é que alguns vivem na pele com quando termina uma tese. Quando termina o mestrado? Não tem ponto de parada escrito aqui, o senhor terminou. é um ato e, de fato, o ato é sempre separador. O ato analítico, ao contrário da interpretação, que ela envolve uma certa antecipação, uma certa estratégia, o ato analítico inspirado no ato poético rompe. Ele tem em um momento único. É um ato, um ato consciente, um ato estético. Com a tese do Alux, de que a passagem ao ato é o conceito que inspira o ato analítico. O ato analítico é uma espécie de passagem ao ato bem regulada, bem pensada. Para a gente tirar essa conotação de que é o suicídio, é uma coisa ruim, é uma coisa meio trágica, que é quando a gente escuta, quando escuta uma passagem ao ato. Por mais engraçada, por mais bem sucedida, ela inspira um sabor trágico. Você olha e diz, puxa, isso é trágico. Isso é trágico e talvez às vezes a pessoa nem percebe. É uma dica. Então, temos aí embaraço, passagem ao ato e angústia propriamente dita. Estou acrescentando o Unheimlich como um caso particular e contrário ao da angústia. Diga. Sim. Sim. É. Aí, a gente teria que falar em assassinatos e assassinatos. Tem aquele assassinato que é que é um acting out. Tem o assassinato que é um ato decidindo. Não gosto de você. Não é porque é contra a lei que seria patológico. É só contra a lei. Você não faria. Não faria, mas não tem nada clinicamente patológico. A maior parte talvez se inclua nisso. Tem aqueles que delinquem por sentimento de culpa. Então, eu faço um ato, mas é para me sentir culpado, é para voltar para um determinado lugar. tem outras possibilidades. Mas existe um tipo de crime que alguns associam com serial killers, outros associam com alterações graves da consciência. não? Tá. Então, aí a gente teria todos esses casos. Me lembro de um, não sei se é Goiânia, um que acompanhei mais de perto e que parecia ter uma coisa de uma alteração de consciência. O típico nesses casos é que, inclusive, usado como defesa jurídica, é que a pessoa não lembra direito do que ela fez. Eu estava, eu lembro que eu estava no quarto, depois eu lembro que tinha uma faca e daí quando eu acordei já tinha, a próxima coisa que eu me lembro é a polícia me pegando ou alguém gemendo e etc. Tem uma suspensão, uma oclusão da consciência, que é uma figura do sujeito. Esses seriam, assim, os crimes mais propriamente associáveis com a passagem ao ato. Bom, mas eu queria, então, usar essa noção de passagem que a gente viu aqui recorrente para fazer um comentário sobre deixa eu ver aqui sobre que eu fiquei devendo no nosso último encontro sobre o conceito de punção. Punção, buril, marcador, troquel ou picotador. Lacan comenta a introdução desse punção. punção é o objeto que responde à pergunta sobre estilo que formulamos logo de saída. Olha, estética de novo. A esse lugar que, para Buffon, era marcado pelo homem, chamamos de queda desse objeto, reveladora por isolá-lo ao mesmo tempo como causa do desejo em que o sujeito se eclipsa e como suporte do sujeito entre verdade e saber. Verdade e saber, entre o palco e o mundo, essa relação intervalar. este pequeno símbolo punzoide, em português fica um pouco cômico, mas eu acho que em francês não, até onde eu me lembro, se refere a cinco coisas, cinco funções no Lacan. Primeira, é a relação quadrática de um esquema fundamental, relação do sujeito barrado ou não barrado com a cadeia significante. lembram do esquema da fala? O sujeito recebe sua própria mensagem de forma invertida a partir do outro. E, quando ele recebe sua própria mensagem, ele tem a sua barra, a sua divisão subjetiva, porque de lá lhe chega o desejo inconsciente. Esse esquema que está no seminário 2, seminário 3, ele vai ser compactado pelo Lacan nesse eixo em que ele vai substituir o A, a linha, que é o outro, o pequeno outro, e o Moá. É a dupla imaginária. Ele vai compactar isso com a noção de punção. Então, sujeito, punção a outro. seria uma outra maneira de descrever essa mesma forma. Para falar da evolução do matema. Não há S sem relação ternária a linha e grande outro. A punção aponta para o rompimento da cadeia significante. Em outro momento, ele diz, a punção formaliza a pulsão em todos os seus percursos gramaticais. Esta relação, ele vai dizer, isso também serve para formalizar a pulsão. Quais são os movimentos gramaticais da pulsão? Recalque, retorno ao eu, inversão, ao contrário e sublimação. Puxa. Recalque, retorno ao eu, inversão ao contrário e sublimação. Gramáticas da pulsão, a gente poderia dizer assim, a pulsão é real em Lacan? Acho que não. Acho que não. E a noção de pulsão nos ajuda com isso. Porque ao falar em gramática, gramática é a estrutura de linguagem. Ali onde a pulsão tem uma gramática, ela não é real, ela é simbólica. E eu acho que faz muito sentido a gente dizer que o recalcamento é uma ação simbólica e simbolizante. É razoável dizer que a inversão ao contrário, sadismo, masoquismo, sadismo, masoquismo, ver o serviço, ver o serviço, ela serve para o quê? Não Freud, para produzir uma nova identificação. É assim que a gente cria-se em novas identificações. E a criação da identificação é simbólica, mas a identificação no seu próprio funcionamento é imaginária. sublimação. O que é a sublimação? Senão, essa passagem do objeto, a dignidade de coisa. A gente se fixa na coisa, na coisa real. É uma figura do real, tem razão. O processo de passagem é um processo de causação. Mas o que ele acentua é que é uma passagem ao real. sem o imaginário. Uma passagem do simbólico ao real, sem aquela que seria o seu intermediário. E o retorno ao eu em versão ao contrário é um schlagen. Retorno ao eu é verkerung. São duas expressões que aparecem no Hegel para falar de oposições lógicas. Tipos de oposição lógica. Semelhante ao que a gente vai encontrar aqui no texto do Heimlich. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a pulsão, menos que uma discussão sobre sua ontologia, ela convoca o ponto de partida para a discussão no Lacan sobre o real, simbólico e imaginário. e isso desde a origem, no seminário três, vamos dizer assim, onde ela vai introduzir de forma mais densa a noção de real, 54, lendo o texto do presidente Schreber. E o que ele vai dizer? Não, aqui, aquilo que não se inscreve no simbólico, aquilo que não se escreve como beiaram, como afirmação, aquilo que não se realiza no simbólico, retorna no real. E eu vejo pouco comentário sobre a noção de retorno. Retorna no real. Retorno não é a repetição. Retorno é um conceito que vai aparecer ali na definição de desejo quando o Freud define o desejo como retorno a traços de percepção. Então, o que eu estou escavando aí para os propósitos da nossa teoria do afeto? A punção aponta para a passagem de registro. A punção é um operador que ele é lógico e figurativo. Lógico é o desenho da coisa importa. E isso, o Lacan vai em vários momentos brincar. Essa estrutura homboide. O que é essa estrutura homboide? É a estrutura de um furo, de um picador, de um objeto no mundo. Não é um conceito só, entende? não é a referência a uma instância de abstração, uma representação. Sim, é também. A ponto de que ele vai dizer isso aqui se decompõe em e ou maior que menor que. Ou seja, são indicadores, operadores lógicos. E ele vai também desenhar isso assim. Isso são dois vetores. Olha só, conceito lógico, conceito físico, vetores que indicam um movimento e desenho da coisa, figuração, tela, imagem. Imagem do quê? De um furo, de um buraco, de uma iância. Então, a passagem, onde é que nós estamos indo? A esse ponto de passagem entre o palco e o mundo. Não precisa ser um palco físico, tem um tablado, então eu sei onde é que está. pode até ter uma representação para isso. Mas o ponto de passagem é o ponto em que você muda de dimensão. Do real para o imaginário, do imaginário para o simbólico, do simbólico para o real e assim por diante. Ele é um indicador dessa passagem. Nas diferentes modalidades da função, ele está ali sendo usado para representar essa variedade e para representar aquilo que no entender do Lacan é a essência da punção, que é o buraco, é a fórmula de NASA, é o nada, é o vazio, é... Mas veja, existe o ponto decisivo, é um nada que não é uma abstração, é um nada sensível. O que é isso? O buraco, uma figura, claro, por um lado lógica, abstrativa, o furo, por outro, é algo que pertence à tal da estética transcendental. Mas, numa forma que o Kant estranha iria, porque para ele, ele pensou a forma espaço-tempo, que a gente já viu, e tal, e pensou a grandeza, que é a iância, e pensou a figura, a figurabilidade. A gente estudou aqui a condição de figurabilidade no sonho. Como é que o sonho cria, a partir de pensamentos, olha lá, punção, passei do pensamento para imagem. Como eu descrevo essa passagem? Tem que ter uma espécie de buraco, ou uma estrutura em forma, em figuração de buraco. Ok? Bom, se isso funciona, olha só. Então, nós temos lá a função tempo-espaço, e aí a gente tem, por duas vezes, a relação de equivalência ou, e aqui eu vou começar a usar, e vou usar mais ainda no nosso próximo encontro, várias ideias que a gente desenvolveu junto com meus dois amigos, o Tiago Ravanello, lá de Campo Grande. Abraço, Tiago, cadê você? Que esteve aqui com a gente, deu aulas, é um professor assim que eu acho muito, muito sagaz, muito criativo, e o professor Waldir, bem-vindos, aqui da Linguística da USP. a gente se reuniu para fazer dois artigos que eu recomendo a vocês darem uma olhada, que são artigos sobre o afeto e sua relação com a semiótica atensiva. Semiótica atensiva é um negócio complicado que eu conheço, só duas pessoas entendem no Brasil realmente isso, um é o Waldir, o outro é o Luiz Tati, o cara lá do RUM, que escreveu um texto fantástico, eu acho, semiótica da canção, e ele usa o Zilberger que é esse teórico da semiótica. Olha só que interessante, não é linguística, não é semiologia, é semiótica. Ele trabalha com James Levy e com Greimas. São dois bons autores, mas o que eu queria disso é precisamos, como no Lacan, de uma teoria do significante e uma teoria do signo e uma teoria da relação entre significante e signo e imagem. Isso uma semiótica pode dar, uma linguística em si só não pode. Tudo bem? Daí a ideia da gente é para uma teoria dos afetos, nós precisamos da linguística, mas nós precisamos de uma teoria estética e acho que a semiótica atensiva é um bom caminho para isso. Então tem um artigo que chama Para uma concepção discursiva dos afetos, Lacan é semiótica atensiva, que saiu em Ciência e Profissão, é um texto de 2018, Valdir, Tiago e eu, e o outro texto que chama Uma Via Indireta para a Abordagem do Afeto, Libido, Gozo e Pulsão Escópica, que saiu em Tempo Psicanalítico em 2017. No fundo, esse seminário é uma continuação dessa conversa, que já estava lá, a gente estava quebrando da cabeça, como é que faz e tal. Alô? O nome dos artigos do segundo? O segundo chama-se Uma Via Indireta para a Abordagem do Afeto. Dois pontos, libido, gozo e pulsão escópica. Para os fanáticos, recomendo Greimas e Fontanelle, em 1993, Semiótica das Paixões. Dá pesada a esse negócio. É uma tentativa de gente que se formou no estruturalismo francês, clássico, Barthes, a estrutura e a linguagem, etc., e, de repente, se deparou com como a gente faz para lidar com substâncias, se me perdoem a palavra, que não são diacríticas, que não são decomponíveis em pequenas divisões primárias, tipo significante-significado. Como é o caso? Três exemplos clássicos. Teoria das cores. Vamos recuperar lá o debate do Goethe, do Newton, o que acontece com as cores. Teoria acústica, notas, sons, acordes, como é que isso joga com contínuo e descontínuo, e teoria dos afetos, em que, o exemplo do Valdir, é assim, qual é a diferença exata entre assim, estou contrariado, estou ficando bravo, não gostei, estou puto, estou com raiva de você e vou te matar. Tem uma coisa acontecendo aqui, mas eu poderia usar as mesmas palavras com sentido contrário. os afetos têm uma relação com o significante, mas é uma relação que a gente é difícil de pegar. Bom, o que que Zilberg e essa turma dizem? Para pensar os afetos e coisas correlatas, para pensar a pulsão, as paixões, melhor dizendo, a gente teria que decompô-la em dois eixos, um eixo que eles chamam de troca e o outro eixo que eles chamam de teoria do valor ou gasto. E que pensar uma teoria dos afetos envolveria dividir a extensividade e a intensividade, no caso das emoções. Todas as emoções teriam, então, um plano, e aí é, veja, a gente está saindo da topologia básica da linguística, indo para uma outra topologia, uma topologia onde você tem um plano que é o plano da expressão, e ele é o plano do espaço-tempo. Aqui, espaço-tempo. Então, um afeto, ele acontece extensivamente no espaço-tempo. Nesse espaço-tempo, cada emoção mistura-se com outra. Ela passa de uma para a outra. Da vergonha para a raiva, da culpa para o medo, do medo para... E, bom, isso pode, então, se expandir ou se contrair. E a gente tem o segundo plano, que seria o plano tímico, ou o plano da intensividade, dividido entre andamento e tonicidade. E aqui, o que a gente tem é que uma emoção sempre ocorre sobre alguma coisa e sobre algum gradiente. e pensando nessa separação, que é o ponto de partida para a semiótica dos afetos, e que vai se desdobrar inclusive em algumas categorias psicanalíticas. Não na psicanálise lacaniana, mas dessa psicanálise que conversa com a teoria das regulações de afeto que eu mencionei aqui. O Henrique Ritsen trabalha com isso, psicanálise relacional, Bowlby, Shore, Hill e companhia. Esses caras, eles dizem assim, os afetos eles dependem de um processo chamado mentalização. E a mentalização ela pode ser ou tácita ou narrativa. Ou seja, ela pode envolver mutualidade, compartilhamento e indeterminação ou a mentalização tácita. ou então simetria, comparação, determinação e ganho ou perda. Olha, são as categorias ali que a gente viu do Freud. De onde eles estão tirando isso? Na cena básica do Bowlbiana. Tem a mãe e tem a criança. E tem o mundo. Só que agora a gente pode dizer assim, tem o mundo e tem o palco. Mas tá bom, vamos lá com o Bowlby. Tem a mãe e a criança e a criança está querendo ir para o mundo. Extensividade do afeto. Dirigido para o quê? Para o outro, para o estranho, para o enigma, para a conquista e atravessamento da angústia, a angústia dos oito anos. Como ela faz para resolver esse problema? Ela olha para a frente, a gente pode dizer assim, sente medo, avalia a situação, inspeciona, foca, daí ela olha para a mãe. Ela olha para a mãe e ela interpreta o olhar da mãe. E o olhar da mãe pode ser cuidado, o olhar da mãe pode ser perigo, o olhar da mãe pode ser indiferente, o olhar da mãe pode ser surpresa. A reação que o bebê tem ao olhar da mãe determina a atitude do bebê diante do que ela tem pela frente. Tudo bem? Dá para ver como você tem os dois processos agindo, um em, vamos dizer assim, comunalidade, eu e você, eu vou me ajustar ao que você está sentindo, eu vou sentir o que você está sentindo. graveza, raiva, surpresa. E depois de eu me adaptar, quer dizer, mentalização tácita a isso, depois de eu identificar isso, eu vou simetrizar isso que eu estou sentindo em relação a um terceiro, em relação ao mundo. Em relações mais complexas, o que vai acontecer? Essas duas coisas estão acontecendo com a mesma pessoa. tem a pessoa com quem eu estou regulando o que nós estamos sentindo e tem a pessoa com quem eu estou simetrizando, inclusive introduzindo diferenças entre o que eu quero que você sinta, o que eu quero ou o que eu quero sentir, o que eu devo sentir e todas as modalizações possíveis do afeto. Inclusive, afetos que eu não devo sentir. Vou recalcar, vou reprimir, vou transformar no contrário, a gramática das pulsões. Tudo bem? Uma definição que eu achei bem simpática, essa definição dada pelo Peter Fornagy, que, em resto, é uma besta quadrada. Chegou a presidente da IPA e, olha, a IPA teve bons presidentes, mas conhecia o sujeito. É inepto, é inepto, é um pensamento assim estreito e tal, mas ele teve bons momentos. E esse foi um bom momento. O self psicológico se desenvolve através da percepção de si na mente da outra pessoa como pensando ou sentindo com o outro. É uma contribuição dele essa. Ah, vai, é bonitinho, é bonitinho. O self psicológico se desenvolve através da percepção de si na mente do outro. É, tudo bem, é meio óbvio, mas ele deu nome para a coisa. Quer dizer, quem sou eu na mente do outro? Em que lugar eu estou na mente do outro? E como essa avaliação, essa comparação, se relaciona com o outro é diferente, palco e mundo, o que é o desejo do outro e esse conjunto de problemas que a gente tem explorado. semiótica tensiva, extensão e intenção. Intensão no sentido de intensidade. De onde é que o Lacan partiu para fazer esse esquema? Nenhum de vocês me perguntou o que são as flechas de cima, os dois vetores escritos lá. A gente pegou e falou essa é uma matriz, mas é uma matriz que joga com quais funções? Função de cima, o Lacan chama de dificuldade e não explica o que é. Esse negócio aparece três vezes e ele não fala o que é essa dificuldade. Qual é a dificuldade? Do movimento ele ainda fala um pouquinho mais, que é essa linha vertical. Mas o que ele está fazendo? Decompondo afetos em dois, eixo um, eixo dois, e fazendo com que existe uma covariância entre movimento e dificuldade, inibição. Aqui ele está sendo fregiano, porque, lembra, a função do eu é inibir. Então, o afeto muito pronunciado não é que ele foi posto numa fogueira e daí ele subiu, ele foi desinibido. Você vai reduzindo a inibição e ele vai se manifestando, ele vai aparecendo mais. Então, as duas categorias lacanianas, elas se prestam a a gente puxá-las para uma teoria geral dos afetos, movimento e dificuldade. Pensando as dificuldades desse jeito, a inibição não como correlato do sintoma, mas como função do eu. Tudo bem? São duas inibições diferentes. Uma é estou inibido, não vou lá fora porque lá tem um cavalo. O cavalo morre, tenho medo de cavalo, então tenho medo de rua. Você está com medo de rua, você é inibido com a rua. Esse receio, essa barreira protetiva, pré-fóbica, tem que ver com a função de inibição do eu, de proteção inclusive do próprio sintoma. Então você tem movimento na formação do afeto e você tem dificuldade. Você tem a... Eu vou aplicar essas duas funções ao estatuto da imagem. O que tem movimento e veja que eu estou apoiado apoiado no Bowlby. Eu olho, do meu olhar, eu leio, ou seja, é uma operação de leitura de imagens. Mas veja, a imagem não se dissocia, ela é uma função dependente do discurso. então, a gente tem uma relação que é uma relação de movimento da imagem em relação ao discurso e a gente pode considerar que o discurso, a cadeia significante em todas as suas excepções, variedades, etc., mas compondo uma espécie de paisagem onde os afetos estão se desenvolvendo. fundo, fundo relacional, a memória daquela relação, daquele laço, a maneira como, vamos dizer assim, a discursividade se apresenta em uma imagem em movimento. imagem em movimento é, vamos dizer assim, uma espécie de historicidade da imagem. Bom, os semióticos extensivos falam, portanto, de movimento movimento que eu estou associando com a extensão e dificuldade que eu estou associando com andamento ou tonicidade. Tônico-átono. Momento de tensão, momento de suspensão. suspensão. Só que, só que, pela nossa fórmula, a gente vai supor que entre isso e isso, ou melhor dizendo, entre isso e isso, entre as duas posições da imagem, acontece um processo escrito pelos semióticos como isotopia. Muito interessante, porque isotopia é também um conceito da topologia. Mas não quero confundir ainda mais a nossa situação. Então, a gente tem a relação de movimento com o discurso, e a relação de inibição, de retenção, de tonificação, se vocês quiserem, também a intensificação tem que ver com isso, numa relação que eu não vou chamar mais da cadeia de significantes, mas da relação dos significantes mediada pela punção. E agora a gente estudou o que que significa punção aqui? Real, simbólico, imaginário. Punção significa aqui passagem. Acho que eu não estou desguarnecido pela ideia de que a gente tem o significante no real. O significante no real é a definição do delírio. O que é significante que não se escreve no campo simbólico, ele reaparece na alucinação no real. Ok. Então, tem um. E lá no seminário 3, o Lacan vai dizer assim, tem um capítulo chamado justamente O Buraco no Real. Lembra que quando a gente leu a teoria do luto, eu disse, a teoria do luto no Lacan é muito curiosa, porque ela é parecida com a teoria da psicose. Ele vai dizer, o luto começa por um buraco, o luto envolve uma furaclusão, ou seja, uma passagem de nível no simbólico para o real, mas, nesse caso, não é do que não acontece no simbólico para o que vai acontecer no real. É para o que aconteceu no real para o que vai acontecer no simbólico, mostrando que a furaclusão não é sempre vetorizada para o real. Há furaclusões que impulsionam ou que incitam a produção simbólica, a criação simbólica, a novidade, que ajuda a gente a pensar de novo o campo da estética, que ajuda a gente a pensar como é possível que existam imagens, imagens poéticas, novas. O fenômeno da criação. Tem que ter algum lugar para isso na psicanálise. Tudo bem, está ligado à sublimação, mas vamos dizer assim, onde tem criação tem passagem de nível. Isso sim, tem a paisagem, tem aquilo que foi incluído no Geist, que faz parte do simbólico, que está na ordem simbólica, e tem aquilo que se introduz de novo, que se cria dentro da ordem simbólica. Ah, está bom, vamos. Por que não pensar isso com esse operador, que é o da punção? Você vai ter um significante no simbólico, um significante no real, também já sabemos disso, e existe um emprego para a noção textual de um significante aprisionado no imaginário. Isso está lá no seminário 5, a definição que o Lacan dá, uma das primeiras, de fantasma, ou de fantasia. O que acontece com uma criança espancada? Essa frase aparece na minha vida. Criança espancada, criança espancada, criança espancada. O Lacan olha para isso e diz isso é um curto-circuito, isso é um loop em que um significante que continua a ter valor simbólico, ele é aprisionado no imaginário, ele é fechado no imaginário, tem que ter um espaço fechado para ele. O que é um buraco senão uma dessas figuras para um espaço fechado? Se a gente segue nessa pista, duas coisas se combinam. A ideia de ânsia e a ideia de negação, que a gente viu está imanente aqui a leitura da punção como gramática da punção, como equivalente só da punção, ainda que o desenho seja em torno de um buraco. Tudo bem? Então, a fórmula diz mais ou menos o seguinte, nessa isotopia, a gente pode ou não ter uma passagem e daí a gente interpola aqui a fórmula do fantasma, se for o caso, se for um afeto tomado pela gramática fantasmática. Mas a gente pode dizer, pode ser que a gente tenha só isso, só a queda de um objeto, o caso da passagem ao ato. pode ser que a gente tenha o caso reverso, que é a escrita do fantasma da perversão. E que, no meu entender, fala melhor não do fantasma da estrutura perversa, mas do fantasma como uma estrutura perversa. e que, vamos dizer assim, estritamente falando, redutivamente falando, escreve apenas e tão somente o fetiche. Como definição, uma das definições do fetiche é barreira contra a angústia. Eu ponho um objeto, mas eu ponho esse objeto que seria o impossível no outro. Eu ponho esse objeto no outro, me fantasiando desse objeto. E daí eu divido o outro. Essa é a fórmula do fetiche. Enfim, não queria estabilizar o uso da punção, porque me parece que isso é independente, isso é abertura do tema dos afetos para um outro, outras determinantes. Queria me concentrar em como é que a gente duas imagens e a gente tem exemplos que a gente viu aqui, nessas duas imagens. A imagem do que se forma de forma hiperintensa, hiperrealística, a barba do tio Joseph. Como paradigma de um certo movimento de adensamento dos afetos, de figuração dos afetos, vamos dizer assim, de forma condensatória. e ganho de realidade. Ganho de nitidez. Ganho de, assim, bom acabamento da forma. Forma foi bem concluída. A gente pode dizer, mas há casos opostos em que a forma não se realiza muito bem. E esses casos foram tematizados com um Heimlich. Aí, opa, eu não tenho a imagem exata do objeto, ela não se forma perfeitamente. Esses casos foram tematizados pelo Lacan no Seminário 11 como aquelas maneiras pelas quais o objeto A denuncia sua presença no mundo sensível. Brilho, mancha, trompoil, engano do olhar, lacuna, lacuna perceptiva e ato perceptivo. Ah, então, isso tem que ver com a realização, a individualização dos afetos. Do lado de cá, você tem, vamos dizer assim, afetos misturados mix feelings, afetos que são, que estão, vamos dizer assim, em um caldeirão, quando a gente passa por algo que precisa elaborar traumas, por exemplo, tem esse momento suspenso. Tipicamente, a pessoa diz, não, aconteceu e depois eu não lembro mais e daí você deu um corte na minha vida. Falta aquilo? aquilo que eu chamo de aquele último significante ao qual o sujeito se agarra antes do buraco. Olha lá, o buraco. Opa, me agarrei nisso. E falta, tipicamente, no rememorar traumático, esse processo de, olha, as emoções estavam misturadas. Esse momento em que eu não sabia o que tinha acontecido, em que a imagem, vamos chamar assim, a imagem do afeto não se estabilizou. Angústia é, no limite, o caso em que a imagem, ela se corrompe completamente. E esse é um dos usos para a noção de punção. Lá no seminário 16, sobre os discursos, quando ele diz, pode acontecer que um semblante seja rasgado, seja furado, seja inconsistente. É o que acontece quando o nosso personagem, no palco da vida, tropeça, cai, aparece a cueca, tem um negócio que não devia, enfim, é uma ruptura de semblante. Imagem que se sedimenta. Isotopia com o movimento da imagem. Isso a gente falou mais. A gente falou do cômico, da mímica de representação, de como a gente está num movimento em relação ao outro e a gente reproduz os movimentos do outro em si, inclusive no estágio do espelho, quando isso sou eu, isso sou eu, a gente está acostumado a pensar isso, a imagem, a formou imagem, que é o segundo passo da equação. mas a gente não percebe que no processo de formação da imagem e no processo de você se aprender no espelho tem um movimento da imagem. Tudo bem? Boa forma, má forma, imagem estática e imagem em movimento. e nos exemplos que o Lacan dá do imaginário aprisionante, do imaginário patológico, do imaginário, vamos chamar assim, problemático, do imaginário narcísico, no mau sentido do narcisismo, são todos eles momentos de congelamento da imagem. Acho isso extremamente clínico quem trabalha com pacientes anoréxicos, quem trabalha com pacientes que têm dificuldades narcísicas mais graves, vai sempre encontrar uma imagem estática, uma imagem parada, uma imagem da própria pessoa. Muitas vezes é isso que a gente registra nos casos, hoje não se usa mais essa nomenclatura, mas que antigamente era corrente você falar assim, não, essa é uma neurose, mas ela é uma neurose muito infantilizada, é uma pessoa muito infantil, ela parece que não ficou adulta, não quer ficar adulta, ou diante de conflitos desenvolve em si uma resposta de desamparo radical, de choro, uma resposta muito menos complexa do que por outras vias a gente sabe que aquela paciente é capaz de dar, mas ela faz uma resposta infantil, ah, tá, então vamos voltar para a antiga teoria das regressões, as fases oral, anal, não precisamos de nada disso, basta pensar essa oposição entre imagem parada, imagem onde você só tem D e não tem M, onde o D se impõe ao M e imagem em movimento. Vocês viram aquele filme do Uma Mente Brilhante, do matemático John Nash? Não? É um filme, eu acho, cada vez mais, ele cresce nos bons exemplos que ele traz, na sagacidade de representar a psicose de um jeito, tudo bem, tem um lado espetacular, espetaculoso, mas esse não é o melhor lado do filme, o melhor lado do filme é ele ali com a esposa, com os alunos, lutando com pequenos problemas e tal. Vocês lembram quando ele chega no momento de cura do delírio? Quando ele saca e dali para frente começa a melhorar? Diga lá. Isso, perfeito. São duas alucinações, o detetive e a menina. É uma menina. Isso, isso. Que a gente fica na dúvida, será que é, será que não é e tal. E, de fato, quer dizer, ele, na sua intuição, percebe que ele envelheceu e que a menina continua igualzinha a primeira vez que ele viu ela na sua alucinação. E ela saca aí que o que é? É uma imagem congelada. É uma imagem que não se movimenta. Ela é resistente ao movimento. para pensar aí o que seria uma clínica dos afetos e a importância das gramáticas estéticas para isso. Nesse caso, a diferença entre escultura e dança. uma escultura que seja uma boa escultura, ela produz o que? Uma sensação de movimento. Você vai ver um rodã, você diz, está parado, mas não está parado. Isso, por quê? Causa em mim movimento. É o Einfullung, a teoria da empatia. Aquela coisa me move, movimenta o seu, pensando na mentalização tácita, ou eu entro num compartilhamento desse movimento. E vamos pensar uma dança, uma pina baixa, um grupo corpo em que você tem muito movimento, é claro, de um lado para o outro, mas as cenas parecem o quê? fixa no ar. Aquela instante do gesto em que você apreende o gesto numa duração muito maior do que a que ele efetivamente é. No movimento, no sentido físico do movimento. e eu passei entre todos os limites agora. O que me deixaram hoje? Ela está livre, hoje não precisa correr e tal. Eu queria encerrar o nosso encontro mostrando essa tensão entre o movimento e a dificuldade, e a sedimentação da imagem no nosso poema do Fernando Pessoa, chuva oblíqua. A missa é um automóvel que passa. A missa, tudo que você menos imagina numa missa é o móvel passando. Em geral, é uma situação de quietude, é uma situação de retraimento, é uma situação átona, o andamento é de lentificação. Mas não, tem um automóvel que passa. Através dos fiéis que se ajoelham em hoje ser um dia triste. Você vê o movimento deles, um dia triste. Ó, um afeto. Súbito vento sacode em esplendor maior. De onde vem o vento? Do automóvel. Do automóvel que estava, vamos dizer assim, como o contrário, o movimento introduzido na imagem estática da missa. A festa da catedral e o ruído da chuva absorvem tudo. Até só se ouvir a voz do padre, água, perder-se ao longe. Com o som de rodas de automóvel e apagam-se as luzes da igreja na chuva que cessa. Como é que funciona esse poema? São duas imagens. a imagem do automóvel e a imagem da missa. A imagem tendente ao parado e a imagem do automóvel ligada ao movimento. O automóvel pode ser uma imagem parada. Não precisa estar em movimento para representar isso. Mas a poesia produz, a partir dessa contaminação do significado e do significado, movimento de um lado e estática do outro. Estática do outro. estática. Daí que tenhamos esse interseccionismo, que é a intersecção entre imagens, não sendo, então, jogadas para produzir efeitos estéticos. Simples as it is. Imagine que os afetos funcionem assim. Tudo bem? Ok. Próxima semana, isso tudo tem que ter um sentido maior. Vou tentar um exemplo. Parar com tantos conceitos, daí nós vamos estudar um caso de transformação de afetos a partir da nossa fórmula se é que ela funciona. Está bom? Movimento, movimento e dificuldade. Por isso, missa não é procissão. Missa não é procissão. Perfeita. Exato. Você tem a velocidade do obturador. Pois é, é uma passagem. Sim, sim, sim. É uma passagem do real imaginário para o real simbólico. Sim. A ideia é que cada uma das relações lógicas reproduza uma das relações fantasmáticas. Então, vamos pensar eu ou você? Você escolhe gosta mais dela ou de mim? é uma... Você pode escutar exatamente. Vai variando como um caleidoscópio. Por exemplo, se tem eu, então tem que ter você. Eu e você. A mãe e a criança. Todas as relações, menos a identidade, menos a que seria, porque daí você não tem passagem. mas eu tenho que estar por cima, o outro tem que estar por baixo, eu tenho que ser mais, o outro tem que ser menos, ou eu me sinto menos, o outro sempre mais. Relações fantasmáticas que vão... Assim, não importa muito os elementos, mas que vão marcando aquela economia dele medir, Não. Os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, seminário 11 de 64, O objeto da psicanálise é 65, os problemas cruciais da psicanálise são 13.